Bom pessoal, vou começar do começo de novo, vou começar só pra... Primeiro vou contar uma história rápida, o senhor vem pra gente chegar no vídeo que vai chegar aqui hoje. Eu tava paginando, eu tô ficando velho, eu tenho que caminhar pra... Eu vejo muito, né, pra perder barriga, essas coisas... Aí eu tava passando lá na praça da Playboy, naquela música, na praça da Playboy... Então eu tava passando pela praça da Playboy, falei no Whatsapp, o que tocou? Aí a Letícia, ela mandou uma mensagem... Olha, eu vou fazer o encerramento lá no Circulador... Se eu crescer onde tá até tarde da noite, se apresenta também, dá pra fazer as duas coisas... Eu falei, como é querido? Por você eu jogo mais onze! Então nós estamos muito felizes por esse convite... Mas muito, muito, muito mais felizes ainda... Porque hoje é mais um capítulo dessa linda relação da Letrux aqui no Circulador. E estamos numa sexta-feira da paixão... E nada melhor do que receber essa mulher apaixonante aqui no palco. E eu vou falar pra vocês... Eu vou começar aqui no Confidencial. A minha paixão por ela é porque a Letrux... Ela pode ser tanto capa da revista Vombo... Como também se ela é a ser capa da revista Met. Ela pode ser tanto um desenho do Manara... Como também pode ser um personagem do Angelino... Uma chiclete com banana, né? Que nem existe mais... Mas vocês sabem... Com toda essa coisa que ela tem... Que aquela mulher que aparece às vezes... Com aquele longo... Com aquela grande maquiagem... Aí na foto seguinte ela tá com pizza no sovaco... Aquela coisa toda... E aí... Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que no... No universo, né? De comunicação moderna... Que tá se construindo... Que tantas pessoas... Que vão usando suas redes... Pra só mostrar... Sei lá... Pra implantar uma felicidade... Ou só vou mostrar o outro bom da minha vida... O outro namoroso... Eu acho que o principal... Da Letícia é toda honestidade... Ela é muito sincera... Ela é muito sincera quando se coloca... Ela é muito sincera quando fala com cada um e cada uma aqui... As redes da Letícia é isso... A gente não vê só ela... No sentido do amor... No sentido do amor... A gente vê... As dúvidas dela... As ansiedades... As leituras da beira da traia... O papo que ela dá... Caraca... A lojinha deu ruim, pessoal... É... Deu turbulência lá no site... Galera, espera um pouco... O show não sei lá de pegar... Que o pessoal desculpa... Sorry... Na parte direta... Sorry... 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 E essa forma... De ela escolher essa sinceridade... É que eu faço... Faz dela... Uma artista única... A gente... Quando trabalha há muitos anos aqui no circo... Eu sempre falei que tem dois artistas... Que fazem shows diferentes... A cada vez que vem aqui... Um deles é o Tom Zé... Tom Zé sempre que vem aqui... Faz um show diferente... Outro cara... Que muita gente comida... Quando vem aqui... É o Jorge Benjó... É o Jorge Benjó... É o Jorge Benjó... E pra passar os pão... O Jorge Benjó... Quando é chão que vem aqui... Bota um lado dele... Bota uma música diferente... E aí... O tempo foi passando... E eu vou confessar pra vocês... Trabalhando aqui no circo... Há quase 20 anos... Que tem uma pessoa também... Que tá nesse panteão... Que a cada vez que vem aqui... Faz um show diferente... Pra vocês... Faz um show diferente... Principalmente... Pra vocês... E essa pessoa... É Letícia Novaes... Que você chama... Viva Cruz... Esse disco saiu... Na semana fatal... Esse disco saiu... E até a estreia... O show de estreia... Veio a pandemia... Ela e a banda... Que a banda hoje... É uma grande família... Já... Ficaram uns prontos... Mas foram lá... Encararam... 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 Encararam a refusão... Voltaram... E fizeram... Uma turnê... Maravilhosa... Com o show... Aos Prantos... Que bom... Que escolheram... Mais uma vez... Esse lugar... Para o encerramento... Dessa turnê... A gente está em casa... A Ponte está em casa... A Letícia está em casa... Então... Senhoras e senhores... É hora... De se despedir... Com muita alegria... De a turnê... Aos Prantos... Com vocês... Não podem ser jogador... Recursos... Aplausos... 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 Aplausos...